O The Bartender's Guide de 1862, também conhecido em edições posteriores como The Bon Vivant's Companion, é o primeiro livro de coquetelaria publicado nos Estados Unidos e um dos mais importantes do gênero. Além de pioneiro lá na terra do Tio Sam, é uma obra muito influente no mundo da mixologia. Trata-se de um grande catálogo com centenas de receitas tradicionais, colhidas das experiências de trabalho e viagens de seu autor, Jerry Thomas, e receitas autorais que incluem o pirotécnico Blue Blazer. Mas a obra é principalmente um manual, um guia, como diz o título, no qual Thomas, que passou a ser conhecido como professor, codifica práticas e critérios dispersos, legando um conjunto de preceitos que se tornaram fundamentais para a feitura de coquetéis em um formato que além de ganhar dezenas de edições por todo o canto, chegando até na Austrália, serviu de modelo para tantos outros que vieram depois.